Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e hoje eu tô aqui na Quinta da Boa Vista, que fica no bairro de São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Aqui é um parque municipal, onde também se localiza o zoológico, que está em reforma no momento, e ele vai se chamar Bioparque do Rio de Janeiro. E também é onde era o Museu Nacional, né? Que a gente espera aí que eles possam reconstruir, porque não sei se todo mundo sabe, mas houve um grande incêndio que destruiu todo o acervo. Então a gente aguarda essa restauração ansiosamente, porque o museu era uma das melhores coisas aqui da Quinta. Bom, chega de enrolação, vou mostrar aqui tudo pra vocês. Já se inscreve no canal, comenta, dá like e compartilha com seus amigos. Aqui tem esse coreto, que a vista do lado de cima é bem legal. Vamos subir e vou mostrar pra vocês. Subimos aqui no coreto e a gente tem uma vista muito bonita do lago, olha. E também de uma boa parte aqui da Quinta da Boa Vista. Olha, tem a galera ali sentada, fazendo um piquenique. Gostoso aqui em cima. Olha, a presença é sempre com vocês. A gente veio de lá. Aqui pela Quinta tem esses campinhos, que são livres pra jogar bola, pra brincar. É só chegar, entrar ali, ó, se divertir. Sem burocracia nenhuma. Ó, gente, aqui a grande atração também são essas bicicletas, que você pode alugar e dar a volta em todo o parque. E é muito legal, é super agradável. Vou procurar saber os preços aqui e coloco na tela. Decidimos alugar o quadriciclo, estamos nós três aqui. O valor foram R$25,00 por 30 minutos. Mas como hoje é dia de semana e o movimento tá pouco, o moço disse que a gente pode ficar uns 40, 50 minutos. Então, achei que valeu a pena. Tá tudo bem aí? Tá, pedalando sozinho? Não, eu tô pedalando também. Não tô vendo nem sua perna fazer força. É verdade, você não tá pedalando direito. Não, mas eu tô pedalando, não tô, não? Já tá assim, ó. Sozinho eu não consigo. Aí viu como você não tá pedalando? A gente vai voltar. Gente, olha aqui. Ele tá empurrando a gente. Assim aqui, ó, não? Pedala aí. Vai, pula pra cá e pedala. Tá louca a choeira. Olha, Natália, pedala. Rápida. Agora nós estamos na frente do zoológico, né? Que é o novo bioparque do Rio, como eu já falei no começo do vídeo. E tá tudo fechado, ó. Nem pode passar pra lá, por conta das obras. Mas já dá pra ver o spoiler e eu vou mostrar pra vocês. E assim que der, gente, eu vou vir aqui e vou mostrar todos os detalhes. Porque, sério, esse lugar tá ficando incrível pelo que eu tô vendo aqui. Olha, esse é um spoiler. Ele é como se fosse um safário. Vocês estão vendo um barquinho lá? Tá vendo? As pessoas vão passear por esse riozinho e dar toda a volta. Esse é o único spoiler que dá pra ver aqui de fora. Mas já dá pra ver que ele está ficando incrível. E eu já estou super ansiosa. Aqui bem em frente ao zoológico tem o restaurante Quinta da Boa Vista. E esse restaurante, ele foi capela da família imperial. Então ele é cheio de história. E parece que agora ele pertence a uma família de portugueses. Enfim, é uma dica, assim, pra quem vem aqui e quer almoçar aqui dentro mesmo. Aqui também tem aquelas canoas pra alugar. Mas geralmente é só sábado e domingo. Mas é bem interessante, né? Você faz o passeio aqui por esse lado. E ali tem uma espécie de gruta. Que eu não sei se pode entrar, se é seguro. Enfim, não vou arriscar. Porém, você fica sabendo que ali tem a gruta e aqui a canoa pros passeios. Agora eu estou em frente ao Museu Nacional, né? Que ele está passando por uma restauração. E a título de curiosidade, aqui foi a casa da família imperial. Então, além de um museu importante, é um lugar cheio de história. Vou mostrar como está. Olha, ele está todo cheio de tapumes. E parece que está acontecendo obras de restauração. Eu vim aqui muitas vezes, tive a oportunidade. E quero que vocês me contem se vocês chegaram a vir aqui também. Porque era um passeio, assim, imperdível. Tinha múmia. Nossa, tinha tudo aqui dentro. Era muito legal. E aqui está Dom Pedro II. Que residiu aqui. Na quinta da Boa Vista. Aqui também tem esses trenzinhos que dão a volta. E aí custa R$10,00 por pessoa. Mas eu acredito que só funcione final de semana. E no momento eu acho também que não está funcionando por conta da pandemia, né? Mas já fica sabendo. Quando tudo voltar ao normal, teremos essa opção também. E nessa área aqui perto da estação do trenzinho, tem vários quiosques pra fazer um lanche, né? Final de semana isso aqui é bem movimentado. Essas coisas estão todas abertas. Aqui é um ótimo lugar pra andar de patins. Gente, eu não ando de patins há séculos. Ela não anda há séculos. Vamos ver se isso vai dar certo. Ela quer ajuda. Vai. Força. Solta ela. Olha que delícia. Que é ótimo pra andar de patins, de bicicleta, de skate, de patinete. Olha que delícia. Algumas informações importantes aqui. Aqui tem estacionamento. Dia de semana custa R$10,00. E fim de semana custa R$20,00. Tá? Aqui também é super fácil de chegar de transporte público, porque tem uma estação de metrô e uma de trem bem pertinho, que dá pra você descer e vir caminhando aqui, que é super tranquilo. Ah, e claro, a entrada aqui é gratuita. E agora, uma dica extra pra você completar o seu passeio. Aqui bem em frente tem o Museu Militar Conde de Linhares, que a entrada também é gratuita e vale a pena atravessar a rua pra conhecer. Vou mostrar lá pra vocês como que é. Olha, o museu é ali, ó. Só a gente atravessar já chegou. Super perto. Bem, já voltamos aqui pra quinta, né? A gente mostrou só um pouquinho do museu, porque eu acho que o legal é você vir e conhecer mesmo que a história é super legal. Eles têm várias exposições, várias salas e o mais legal que é o pátio, onde tem os canhões, os caminhões, essas coisas. Então, fica essa dica. Vale muito a pena combinar esse passeio do museu com o passeio aqui na Quinta da Boa Vista. Gente, olha que fofo! Vários patinhos aqui apareceram agora, aqui no lago. Olha que gracinha! Uma família! Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Foi a dica de passeio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui é um lugar super agradável pra se divertir. É ótimo pra fazer piquenique também. Inclusive, estou arrependida de não ter trago coisas pra colocar no gramado e fazer um piquenique gostoso com a minha família, né? Mas fica pra uma próxima oportunidade. Então, já deixa seu like, compartilha, comenta aqui o que você achou e deixa uma dica aqui também de passeio que vocês queiram ver aqui no canal, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau!